Olá pra você que acompanha o canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o musical Moulin Rouge, Amor em Vermelho, de 2001. Ainda que não tenha muita reverberação e outras cinematografias, o musical é um dos gêneros mais importantes do cinema norte-americano. A própria sedimentação do gênero, logo na passagem do cinema mudo para o cinema falado, teve como uma de suas principais bases de sustentação esse gênero, que colocava logo em seus cartazes a frase All Talking, All Singing, All Dancing, que deixavam em evidência várias das virtudes do cinema falado e que só eram possíveis na sua totalidade com a ajuda desse gênero. Isso se fortaleceu nas décadas seguintes com algumas produções que marcaram a história do cinema, como Os Imortais Cantando na Chuva e A Noviça Rebelde, mas veio perdendo força desde a ascensão da nova Hollywood, ali no final da década de 1960. Ainda que com uma produção inconsistente, ela perdurou aí nas décadas seguintes e a década de 90 se mostrou favorável na área da animação, com os estúdios Disney investindo nesse ramo no boom de produções 2D, inaugurada a partir de A Pequena Sereia. Moulin Rouge, Amor em Vermelho, não só foi o primeiro filme do gênero a ser indicado no século XXI, como era o primeiro em 10 anos a estar na categoria máxima de indicações da academia, sendo o último justamente uma animação de Walt Disney, A Bela e a Fera, de 1991. O responsável por levar esse projeto às telas foi o diretor australiano Baz Luhrmann, que em 1996 já tinha proposto uma nova visão da história clássica de Romeo e Julieta, a partir do uso intenso de músicas. E esse filme contava ainda com a presença de Leonardo DiCaprio como protagonista. Fato é que Moulin Rouge acabou se tornando um daqueles típicos exemplos de ame ou odeie, e eu particularmente sou um de seus defensores. A história gira em torno de Christian, escritor inglês interpretado pelo ator Ivan McGregor, que vai a Paris no final do século XIX para viver a chamada Revolução Boêmia. E Paris aqui, inclusive, está sendo mais uma vez representada como um espaço de festas e de se aproveitar a vida, onde os boêmios se dão muito bem. O cinema norte-americano frequentemente se refere à Cidade de Luz dessa forma. Bom, e nada causava mais furor e excitação que o Moulin Rouge, um grandioso e badalado bordel que na realidade existe até hoje na capital francesa. A maior estrela desse bordel é a cortesã Satine, interpretada por Nicole Kidman. Ao assistir a apresentação de Satine, o escritor então se apaixona pela moça e luta contra a sua obrigação de corresponder ao Duke, interpretado pelo ator Richard Roxburgh, que além de cliente, também se coloca como um verdadeiro investidor do empreendimento. Ainda que essa história pudesse ser contada de N maneiras diferentes, o diretor optou por uma verdadeira fábula visual, que é apresentada ao espectador desde os créditos de abertura, com a utilização de recursos que simulam a cortina de uma apresentação. E dali pra frente e ao longo de toda a projeção, o que a gente vê é uma verdadeira profusão de cores, figurinos, maquiagem e cinografia que dão o tom fabulesco do filme a cada sequência. Alguns outros quesitos técnicos muito importantes também ajudam nessa percepção, como por exemplo o caso da montagem, que com seus cortes rápidos e bastante descontinuidade, dá uma sensação de agilidade muito interessante pra obra. Agora, sendo esse um filme musical, nada mais natural que essa característica seja o grande diferencial da obra. E a tentativa de se resgatar esse gênero foi muito bem orquestrada a partir do momento em que o diretor optou por se utilizar de canções contemporâneas pra contar a sua história. Então, ao invés de compor todas as canções especialmente pro filme, ou fazer uma adaptação de alguma peça já pré-existente pros palcos da Broadway, por exemplo, a gente tem uma tentativa de aproximação do público com a utilização de grandes sucessos da música popular, inicialmente gravados por artistas conhecidos no mundo inteiro, como Nirvana, Beatles, Elton John, Queen e Madonna. Provenhamos que é muito mais fácil você aproximar o espectador dessa obra com o uso de canções amplamente conhecidas, do que o uso de alguma canção inédita. E a gente tem também, ao longo da projeção, o uso de diversas canções reunidas num único arranjo, como é o caso da sequência romântica, aonde eles se encontram após o primeiro contato. Quem trabalha na área musical ou de áudio sabe o quanto é difícil fazer um arranjo único pra canções relativamente diferentes e que seja eficiente não só pros ouvidos, como pra história que tá sendo contada nas telas. E isso é conseguido de uma forma única e muito eficiente. Então só esses feitos já são muito notáveis. E além do uso das músicas populares e da composição de medleys, a gente ainda teve a dupla de protagonistas cantando com suas próprias vozes naturais cada uma dessas canções. Ao que consta, inclusive, Leonardo DiCaprio, com quem Baz Luhrmann já tinha trabalhado, chegou a fazer testes pro papel principal, mas acabou sendo preterido no final da seleção. E em um filme onde não só a voz é importante, como também a interpretação e a coreografia nos números de dança, eu também destaco aqui a excelente interpretação do elenco nesses quesitos, especialmente Nicole Kidman. Me parece que a doação dela nesse trabalho resultou numa interpretação nada menos do que sensacional. É um dos trabalhos que eu mais gosto da atriz em toda a carreira dela. Complexidade, inclusive, que foi a palavra-chave durante todo o processo de desenvolvimento, produção e finalização dessa obra. Se a gente analisar todos os processos necessários pra concluir a obra, a gente vai perceber rapidamente que se tratou de um trabalho extenuante e muito valoroso. Seja pela criação visual, pela produção musical, pela construção dos grandiosos cenários, ou mesmo pelas coreografias em uma indústria que já não era mais especializada no gênero. Como todos esses esforços resultaram num trabalho de primeiríssima linha, eu considero esse um dos melhores musicais de todo o século XXI. Ele foi visto publicamente pela primeira vez na sessão de abertura do Festival de Cannes, lá em 2001. E desde o primeiro momento já dividiu um pouco aí as opiniões da crítica, ainda que a maioria tenha sido positiva. Do ponto de vista do público e da própria cultura pop, no entanto, esse trabalho foi um sucesso absoluto. Não só o trabalho recuperou e com folga todo o investimento feito pela 20th Century Fox na produção, como os produtos derivados dele passaram a marcar presença nas rádios, em programas de televisão, em futuros musicais, shows e referências da cultura pop mesmo. O vestido vermelho, utilizado por Nicole Kidman, passou a ser uma referência, inclusive, em festas, a fantasia e até mesmo no nosso carnaval. E até mesmo por essa questão histórica, ou seja, um filme musical repercute tanto entre a sociedade e em várias partes do mundo, eu acredito que esse seja um trabalho único e que mereça todos os méritos por sua realização. Recentemente agora, inclusive, em 2016, a BBC elegeu Mula Hoje como o 53º melhor filme do século XXI até o presente momento, no que eu acho bastante merecido. E acredito, inclusive, que o filme mereceria um pouquinho mais na cerimônia de entrega de prêmios da Academia naquele ano de 2001. E você aí, o que acha sobre esse filme? É da turma do AMI ou do ODEI? Deixe aqui embaixo o seu comentário, no espaço dedicado a isso. Também curta, compartilhe e se inscreva no canal. A gente segue essa jornada pelos filmes do ano de 2001 com o grande vencedor da noite, Uma Mente Brilhante, baseado numa história real e estrelado por Russell Crowe e Jennifer Connell. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Até lá! E aí E aí E aí E aí